Em 1997, eu estive pela primeira vez na minha vida no estádio do Fluminense, as Laranjeiras. Trabalhando pela Rádio Clube de Pernambuco, eu fui ao lado do saudoso Roberto Queiroz. Ele narrar, eu reportar e o comentarista ficou no Recife. Chegando lá nas Laranjeiras, aquele campo pequenininho, semi-amador, mas nos anos 90, e é Rio de Janeiro, a CBF deixava jogar lá, o esporte venceu o Fluminense por 3x0 na casa deles. Dois gols de Didi e um de Jackson, com duas assistências de Leonardo e uma do lateral esquerdo, Dedé. Esse jogo, profissionalmente, para mim, foi uma experiência de vida. Lá no gramado, não chegou o meu retorno da rádio. Ou seja, por incrível que pareça, o meu som, falando no microfone, chegava na rádio, mas o som da rádio não chegava para mim. E chegamos à conclusão, pela experiência de Roberto Queiroz, meu narrador, que dava para fazer o trabalho. Apenas que eu prestasse atenção toda vez que acontecesse o lance perigoso, olhando para ele lá na cabine das Laranjeiras, onde, quando, por exemplo, o cara chutasse, o goleiro espalmasse e a bola saísse, eu olhava para a cabine e ele fazia o gestual assim. E eu entrava na pista. Olha, foi um chute perigoso, pegou no goleiro, saiu, escanteio e segue o lance. Então, fiz um trabalho assim, gente, sem ouvir nada da rádio, só falando para mim mesmo ali e olhando para a cabine de imprensa. Pós-jogo e o vestiário. À época, a gente entrava no vestiário, entrevistava os jogadores. Como é que eu vou entrevistar sem ouvir como vão me chamar, como eu vou passar? E o experiente Roberto Queiroz me disse, olha, não se preocupa, entra no vestiário, quando eles liberarem, você me chama, Roberto, conta mentalmente até três e segue o teu trabalho, entrevista todo mundo e passa para mim e deixa comigo. Bom, eu fiquei me imaginando, né? Poxa, vai ser uma entrevista massa. Só quem vai ouvir sou eu mesmo. E assim eu fiz, entrei no vestiário, quando liberou eu fiz a deixa, Roberto. E entrei, entrevistei todo mundo e no final, sem clube não há futebol, enrolei o meu fiozinho e disse, pronto. Fiz o maior papel de palhaço da minha vida, porque eu acho que não foi nada para o ar. Surpresa minha, quando cheguei na cabine, ele disse que foi tudo perfeito. Quando eu cheguei em Recife, ouvi e estava tudo perfeito. Parecia que eu estava ouvindo a rádio. Eu estou contando esses bastidores dessa dificuldade que aconteceu na minha vida, porque eu vou falar hoje sobre as transmissões de hoje que você tanto reclama ou elogia. Estamos em 2024 e o streaming chegou. Senta, pega a pipoca, que eu chego já. Olá, meus amigos. Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e, às vezes, do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. O assunto desse vídeo, as transmissões esportivas. Algumas me deixam envergonhados. Algumas me deixam pensativos. Algumas é de um padrão que a gente já conhece. Mas e você que está me assistindo agora conhece as dificuldades? Conhece detalhes técnicos do que está acontecendo, na verdade, hoje nas transmissões esportivas? Eu vou contar para vocês, a partir de agora, aqui no canal WA Repórter 100. Mas antes, porém, aquele pedido todo especial para você empurrar comigo este canal para outro patamar. Deixe o like, sempre. Se inscreva no canal, é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações. Olha só, aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter. Você pode incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, tem aí na tela o endereço do Pix, WEL Araújo, arroba, hotmail, ponto com. Fica aqui, gente, na descrição de todos os nossos vídeos. E eu queria agradecer aqui, porque quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Um Pix recebido pelo amigo Sérgio FS. Sérgio, muito obrigado, meu amigo, por colaborar, por incentivar o nosso trabalho. É muito importante, é muito significativo. Valeu? E você que está aí do outro lado, pode ajudar também. Bom, gente, muita gente reclamando das transmissões que vêm acontecendo nesses dois últimos anos. Streaming para tudo quanto é lado, tudo quanto é campeonato. Muitas reclamações agora do nosso futebol. Muitas reclamações dos streamings. Campeonato Pernambucano está por streaming. A Copa do Brasil também por streaming. E tem as transmissões da Globo, que é essa que eu cresci assistindo. E você também, que existe uma qualidade. Mas eu queria profundamente entrar nesse assunto. Porque muita coisa vem me incomodando. Eu ia falar aqui no improviso, mas eu vou apenas ler uma tweetada que eu dei essa semana. Porque ela detalha tecnicamente o que eu queria dizer aqui. Quando eu ler tudo, eu vou dar o meu parecer, tá bom? Só para você entender. Então, na tela. Em tempo, muitas críticas vêm acontecendo com essas transmissões de TV ou streaming dos clubes de Pernambuco. Foi uma tweetada que eu fiz, viu, gente? Muitos jogos com narradores e comentaristas em São Paulo ou Rio, narrando com imagens do local. O erro não é o tubão. Narrar sem estar no estádio. Segue o fio. O erro, minha gente. Você pode ter Galvão Bueno narrando ao lado do melhor comentarista do mundo, que não vai funcionar se não tiver um repórter no estádio, no local do jogo. O repórter é sempre o vetudo da transmissão. Sem ele no estádio, a equipe fica cega e refém de qualquer problema. Eu sigo. O erro 2. Sem repórter no estádio, os caras, digo, narrador e comentarista, ficam dependendo do diretor de imagem, que é o responsável pelas imagens do jogo. E das redes sociais, dos clubes, para ver escalação, etc. Substituição. E até dos internautas, que avisam algo que a imagem não mostrou. Está acontecendo isso muito ultimamente. Erro 3. Aí você se prepara para narrar. Aí você se prepara para narrar e pega um diretor de imagem horrível. Vem acontecendo isso direto. Os caras perdem a imagem das substituições. Foco nos que vão entrar na placa do quarto árbitro. Perdem um ataque por exibir replay. Perdem um cartão aplicado, que é fundamental no futebol. Diretores de imagens que são horríveis. E digo isso mesmo sem conhecer os caras, porque todo mundo percebe os erros graves que acontecem na transmissão. Porque ninguém vê os detalhes principais de mudanças, cartões, expulsões, etc. Tenho pena dos narradores e comentaristas. Eu disse ainda, para finalizar, alguns narradores aparentemente são escalados em cima da hora. Por que eu imagino isso? É só observar o desconhecimento de detalhes básicos dos clubes em campo. Nitidamente o cara não sabe. Em resumo, está faltando o chefe que resolva nessas transmissões. E a última observação que eu fiz foi o seguinte. Ninguém viu que um jogador do Itabaiana foi expulso contra o Sport aos 44 do segundo. Eu não vi e acho que vocês também não viram. O diretor de imagem deve ter ido tirar água do joelho. Bom gente, por que eu tuitei isso na internet? Ah, você critica seus próprios colegas de imprensa? Não gente, eu critico um trabalho mal feito. Que vem se repetindo e repetindo e repetindo. Deixa eu chamar a vinhetinha para eu explicar melhor. Deixa o joinha. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Por que no começo do vídeo eu falei das dificuldades que eu tive lá nas laranjeiras trabalhar sem retorno? Porque nas dificuldades é que você se torna um grande profissional. Ora, se eu já trabalhei sem ouvir a rádio, trabalhar de novo é fichinha. Já vivi a experiência. Eu já vi narrador transmitir 5 minutos de um jogo ouvindo pelo rádio do outro. Porque a imagem sumiu. Então acontece isso. Mas o que a gente está vendo aí no nosso futebol, gente, são vozes conhecidas, são profissionais experientes. Mas os caras ficam reféns de um diretor de imagem que talvez não tenha passado pela experiência necessária. Porque existe um livrinho básico numa transmissão de futebol. Onde é que tem esse livro, Elton? Na mente. Você, como diretor de imagem, você não pode perder o gol, gente. Porque está passando um replay. Você não pode perder o juiz, expulsar um jogador e a transmissão não mostrar. Você não pode, sabendo que o narrador está na casa dele ou está em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estar no estádio como diretor de transmissão e não mostrar quem vai entrar no campo e quem vai sair. Ou seja, filmar a placa de substituição. Porque essas transmissões têm um erro gravíssimo de não ter um repórter no campo. E quando não tem um repórter no campo, o narrador que está narrando o jogo, ele só depende da mesma imagem que você em casa está assistindo. Então o cara fica literalmente lascado com o irresponsável de um mal profissional como diretor de imagem. Você não vê esse erro na Globo? Você não vê esse erro, sabe onde? Na TV Jornal que está transmitindo aí. E digo mais, paz meus senhores, eu não vi esse erro ainda nem no streaming que está transmitindo o campeonato pernambucano. Tem falha de internet, trava a câmera, às vezes tem uma câmera só, mas tem um repórter lá. Mas tem um repórter lá. Então, você pode criticar o narrador por não gostar. Não gostar é de cada um. Eu gosto de um, você não gosta do outro. Comentarista por não gostar ou por gostar. Cada um tem seu gosto. O gosto tem cada um. Então, mas, são coisas absurdas que eu estou vendo aí nos streams. Profissionais que a gente conhece. Vozes conhecidas que estão aí comendo o pão que o diabo amassou. Transmitindo um jogo onde o diretor de imagem não mostra se um jogador foi expulso. O último jogo do esporte foi vergonhoso, gente. O jogador foi expulso e ninguém viu. Diretores de imagem que repetem um replay 200 vezes e o jogo rolando. Teve um jogo aí que teve um gol. Quando voltou do replay do gol, o goleiro quase já estava levando outro. Você não vê isso na TV Globo? Existe um padrão, gente. Um padrão mínimo de transmitir que é mostrar o que está acontecendo no jogo. E, lamentavelmente, os colegas, narradores e comentaristas de tubão aí que estão fazendo o nosso futebol estão sendo vítimas. E eu aqui não tenho procuração nenhuma para defender eles. Eu apenas estou vendo e sentindo porque eu já vivi isso. E eu estou notando que os caras são reféns de economia. Onde não mandam repórter para o estádio e devem estar pegando estagiário para ser diretor de imagem. É um absurdo. Era apenas um desabafo que eu queria fazer para vocês porque estamos vivendo o streaming. E que esses streamings, essas produtoras, pelo menos, têm uma decência de contratar diretores de imagens experientes. E que coloquem, lógico, não sou contra quem quer aprender, não. Coloquem do lado dele pessoas que estejam aprendendo. Mas que saibam, basicamente, basicamente, o mínimo possível para saber que se ele não mostrar uma substituição, o narrador não vai adivinhar. E o público que não sabe disso, tome pau de ladinho ali na tela. Que narrador burro, não está vendo, não está vendo, não está vendo. E não sabe, mas eu estou avisando para vocês. Olha, se gostou ou gosta dos nossos conteúdos, se puder, colabora aqui no Pix. É um Pix colaborativo que você pode incentivar ainda mais o nosso trabalho. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Saúde, acima de tudo. A bola para mim, deixando o seu comentário. A bola para mim, deixando a bola para mim, deixando o seu comentário. Obrigado.